Meus amigos da Boc News TV, um grande abraço. Estamos aqui mais uma vez neste espaço para falar sobre futebol e a Copa Libertadores da América. O Santos nesta quarta-feira jogou em La Bombonera contra o Boca, empatou por 0x0, mas poderia ter vencido se tivesse aquele pênalti em cima do Marinho sido assinalado pela arbitragem, que fez questão até de não olhar no VAR, né? Quem sabe, se tivesse olhado, tinha que ser obrigado a dar o pênalti, né? Mas o juiz nem a esse trabalho se deu. Então o Santos foi prejudicado, o 0x0, se a gente olhar bem, não é um resultado bom, porque o detalhe do gol fora de casa faz muita diferença. É preciso jogar na quarta-feira que vem aqui em Santos, buscando o resultado, mas preocupado com a defesa, porque se o Boca fizer um gol todo e qualquer empate é dele, um empate por 0x0 leva a disputa para os pênaltis. Mas quero crer que o Santos vai responder em campo, como respondeu contra o Grêmio, jogando bem e fazendo o resultado nos 90 minutos. Até porque, além desse erro da arbitragem, né? Esse erro dessa intenção da arbitragem, né? A gente não sabe bem. O Santos foi atacado após a partida por torcedores do Boca, o ônibus foi apedrejado, né? A gente imaginava que esse tipo de coisa não fosse mais acontecer, especialmente numa partida em que não havia presença de público. E eu fico pensando, se tivesse tido torcida, o inferno que o Santos enfrentaria jogando em La Bombonera, né? Porém, acabou resistindo, né? E jogando bem, conseguindo lá voltar com condições de se classificar. Mas, repito, fica aqui a nossa preocupação com a arbitragem do próximo jogo. Depois de tudo o que aconteceu, o Santos, logo em seguida da partida, mandou um comunicado para a imprensa, pedindo o áudio, o áudio da conversa da cabine do VAR com o árbitro dentro do campo, para saber o que eles falaram a respeito daquele lance. Portanto, o Santos jogou contra o Boca, jogou contra a arbitragem, jogou contra a violência de parte da torcida do Boca. Não se admite essa coisa de pedradas e rojões. Espero que a torcida do Santos não repita algo do gênero por aqui, né? A gente não pode devolver esse tipo de estupidez, de ignorância na mesma moeda. A resposta precisa ser dentro do campo. Então, passado algumas horas da partida, a gente faz essa reflexão e pede ao torcedor que tenha tranquilidade na semana que vem, quando o Boca estiver aqui na cidade de Santos. O Santos, que pelo Campeonato Brasileiro, joga no domingo contra o São Paulo. O São Paulo vem de uma derrota para o Bragantino por 4x1, que ninguém esperava, com o técnico Fernando Diniz batendo o Boca com o Tietê. Uma pequena crise lá no Morumbi, né? Que o São Paulo é o líder do campeonato, mas vive esse momento de instabilidade. Quem sabe uma boa chance para o time do Santos aproveitar, mesmo jogando com os reservas. Que o Santos certamente vai com os reservas, não há menor condição de jogadores como Pituca, Marinho, Soteudo, Lucas Veríssimo, entrarem em campo, né? Então, vai ter Madson, vai ter Jean Mota, vai ter o Bruno, vai ser um time bem diferente, mas acredito que competitivo contra o São Paulo. Tá certo, meus amigos? Eu vou fechando aqui mais esta participação especial dentro da Boca News TV, lembrando que nesta sexta-feira a gente está de volta dentro do Esporte em Destaque a partir das 11h30 da manhã, falando mais deste jogo de quarta-feira e também projetando o clássico de domingo no Morumbi, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho